Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz frito. É com sobra de arroz pronto, gente. Então eu vou usar duas cenouras, uma cebola de cabeça grande, meio maço de salsinha. Aqui eu tenho quatro xícaras de chá de arroz e tenho seis ovos e vou usar azeite também. A cebola eu vou partir ela no meio, depois eu vou cortar aquela meia lua, ó, bem fininha. Eu tenho esse negócio de cortar aqui, ó, esse aparelhinho. Então eu vou cortar a cenoura aqui, ó, vou ralar, né? Praticamente, ó, olha o jeito que ela fica, ó. Coloquei a panela aquecer, vou colocar um pouquinho de azeite e já vou colocar a cebola. Essa cebola, gente, a gente, vamos caramelizar ela, deixar ela ficar bem moreninha. Aí, gente, ó, dez minutinhos no fogo baixo. Já caramelizou, tá molinho, ó, eu já vou retirar. Tirei da panela, vou colocar um fio de azeite e vou passar a cenoura, dar uma pré-cozida, gente, uma pré-fritadinha pra ela dar uma amolecidinha, bem rápida. A cenoura já está quase boa, vou colocar uma pitada de sal. Bom, agora eu vou tirar a reserva. Coloquei a panela, a mesma panela, gente, vou colocar um fio de azeite. Vou colocar os ovos. Já vou mexer. Vou colocar uma pitada de pimenta do reino, é a gosto. Se vocês não gostarem, não precisa colocar. E vou colocar uma pitadinha de sal também. E já vou misturar o arroz. Esse arroz, gente, é que sobrou. É arroz pronto, que tava... Que sobrou do almoço. Agora eu vou fazer... A cenoura e a cebola. E vou misturar. Experimentei, tá faltando sal. Vou colocar um pouquinho. E já vou colocar a salsinha. Olha que delícia, gente. Olha que delícia que ficou o arroz. Arroz frito, feito com sobra de arroz, ovo, cenoura. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. Essa receita vai estar no meu canal no YouTube. Delícias da Eleni. Arroz frito. E no Store, no Instagram. Olha que delícia, gente. Aí fiz uma saladinha pra acompanhar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.